Caralho, velho, você já tava praticamente feito, velho, que vacio pro caralho. Vacio pro caralho, velho. Caralho, o filhão feita, tava pegando tudo. A volta dele vai vir que eu já peguei, vamos andar com ele, velho. A volta dele vai vir que eu já peguei, vamos andar com ele. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I won't do what you tell me Finalmente boy Finalmente boy Caralho Caralho Que FC trabalhoso do caralho Puta que pariu Caralho Quando bateu a adrenalina Peguei aquelas duplas ali sem nem me cansar Não vai ter voto Fiz até um trinta aqui Trintado Mostrar o status Mostrar o status E é isso Porra menino Que trabalho Não 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 Não